o anime tornou eles famosos aí que a gente tem um tangerine no asta o decu é daqueles slides tá gente que você vai passando para o lado somente vai fazer no mining blowing e o próximo slide era esse aqui ó eles tornaram o anime famoso e o chico e teco ficou meia hora assim uai como assim Goku deixou o anime de Dragon Ball mais famoso Itico o anime de Bleach mais famoso aí depois que bateu o chico e teco gênero anime hoje em dia é muito popular por conta desses personagens mas calma lá meu patrão esse daqui tem muito mais peso do que esses outros três aqui tá bom ano de 1996 se eu não me engano e não me falha a memória eu era uma criança muito pequenininha foi lançado aqui ó no Brasil Dragon Ball e muito antes disso Dragon Ball o clássico final da década de 80 esse anime já já tava sendo lançado lá no Japão para daí só no começo dos anos 2000 ou seja uma diferença de quase 10 14 anos disso aqui sendo lançado no Japão que foi lançado One Piece depois Naruto e depois Bleach realmente que esses três aqui tem um peso gigantesco porque ele pegou o legado de Dragon Ball e deixou no mesmo patamar que não vou negligenciar aqui também outros animes que são sensacionais que é ali da época de Dragon Ball aqui dessa galerinha que é Cavaleiros do Zodíaco Sailor Moon Hunter Hunter também fez parte dessa galera claro Yu Yu Hakusho tô esquecendo de algum talvez deixa aí nos comentários comentários